Qual jogo foi mais vendido? GTA 4 ou GTA 5? E qual dos dois jogos é o melhor? E a gente vai estar batendo papinho sobre isso nesse vídeo, então bora pro vídeo! Começando aqui com o GTA 4, que foi anunciado oficialmente em 9 de maio de 2006 e gerou grandes expectativas. Ele foi aclamado pela crítica, com elogios sendo direcionados particularmente para sua narrativa e projetos de mundo aberto. Entretanto, o jogo gerou algumas controvérsias sobre a sua representação da violência e a possibilidade de se dirigir embriagado. Isso é verdade, tá ligado? Muita gente não aceitou o jogo por ter isso, mas é um jogo de mundo aberto, então já tinha que se esperar por isso, tá ligado? E mano, por incrível que pareça, o jogo quebrou o recorde de venda da indústria e tornou-se o produto de entretenimento mais rapidamente vendido na história. Mano, arrecadando 310 milhões de dólares em um dia, rapaziada. 310 milhões de dólares em apenas um dia, mano. Se eu trabalhar a minha vida inteira, não vou ter o dinheiro que essa empresa ganhou em um dia, mano. Puta que pariu, velho. E o jogo também arrecadou 500 milhões em uma semana. GTA 4 também recebeu vários prêmios de jogo do ano. Caraca, mano. Olha isso, mano. 310 milhões de dólares em um dia, rapaziada. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, velho. Meu Deus do céu. E também o jogo arrecadou 500 milhões em uma semana. Meu Deus do céu, velho. Não é possível. É muita grana, rapaziada. E também recebeu vários prêmios de jogo do ano. Eu não sei nem o que dizer, mano. Porque o GTA 4, ele não é um jogo tão bom assim, tá ligado? A física do jogo, ela é um pouco exagerada. A física dos carros, ela é muito exagerada, tá ligado? É uma física bem... Deixa o carro bem, tá ligado? Estranho. Mas muita gente não gostou do jogo, tá ligado? Por ele ter essas controvérsias de dirigir embriagado, de violência, tá ligado? Mas pelo outro lado, é um jogo de mundo aberto. E você pode fazer o que você quiser. Então eu vou falar aqui um pouco agora sobre o GTA V. GTA V é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Rockstar Norte e publicado pela Rockstar Games. É o sétimo título principal da série GTA. E foi lançado originalmente no dia 17 de setembro de 2013 para Playstation 3 e Xbox 360. Com remasterização lançada em 18 de novembro de 2014 para Playstation 4 e Xbox One. E em 14 de abril de 2015 para Microsoft Windows. O jogo se passa no estado ficcional de San Andreas. De um jogador seguindo três criminosos e seu esforço para realizarem assaltos sob pressão de uma agência governamental. Como já podemos imaginar, GTA V entra para o Guinness Road Records. Mano, olha isso, véi. Ao atingir a marca de 1 bilhão mais rápido da história. Marca o atingido apenas 3 dias após o lançamento do jogo. Em 17 de setembro de 2013, na última atualização do Guinness, também foi definido que 11 milhões e 200 mil cópias de GTA V foram vendidas em seu primeiro dia. Meu Deus, mano. Eu tô... Mano, é tipo um roteiro, tá ligado? Fiz um roteiro aqui. E eu tô lendo isso. Caraca, mano. Tipo, não fui eu que fiz o roteiro. Eu peguei diretamente do site da Rockstar Games. Então, créditos ao site aí que tá tudo na descrição. Mano, é incrível, velho. A Rockstar vendeu muito mais com o GTA V. Lucrou muito mais com o GTA V. O GTA IV ajudou muito também, tá ligado? Deu muita, mas muita grana mesmo. Mas o GTA V aí veio estourando tudo, tá ligado? E galera, é isso aí, mano. Hoje a gente bateu um papinho sobre os dois principais jogos aí, tá ligado? Em questão de realismo da Rockstar Games, né? Se vocês quiserem que eu fale também sobre o Red Dead Redemption nos próximos vídeos, comenta nesse vídeo, fechou? Comenta aí que eu posso estar fazendo um vídeo falando tudo sobre o jogo, tá ligado? Como que ele foi desenvolvido, em qual empresa da Rockstar, porque tem várias empresas incluídas com a Rockstar North, Rockstar Games, tem outras empresas lá também que são parceiras da Rockstar. E é isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. E fui.